Tu és bem-vindo aqui Em nossos corações Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos, vem Face a face, Senhor Sobra em nós Eu sinto Te queremos Deus Sobra em nós Espírito Te queremos Deus Estou de pé Na presença do Deus Tua glória estás aqui Teu amor Liberta-me Estás aqui No trono de louvor Tua presença me colocou Fascinado estou Sobra em nós Sobra em nós Teu Espírito Teu Espírito Teu Glória Teu Que Tu Teu 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 E a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que o céu fechado e fiado, que o reino venha morrer, e a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que o céu fechado e fiado, que o reino venha morrer, e a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A poder em teu nome é Jesus, obrigado Senhor.